Ok, secretário, a gente segue falando sobre segurança, agora sobre o maior São João do Mundo, uma agenda extremamente importante aqui em Campina Grande. Pode mostrar aqui, Fabiano, a entrada do hotel que recebeu há pouco o governador João Azevedo e toda a comitiva do Estado para anunciar importantes investimentos nesse importante período para a economia, para a movimentação do Estado como um todo, não é isso, secretário? É verdade. Hoje foi apresentado pelo nosso governador investimentos da ordem de 42 milhões para o período festivo aqui no nosso Estado, período de São João. Mas para a segurança pública, 21 milhões. Isso representa muito. E quando a gente vai estratificando, só Campina Grande e região vão receber de investimento 6 milhões e meio. Além desse veículo entregue aqui hoje, de 2 milhões e meio para o Corpo de Bombeiro, que já atuará nas festividades e permanecerá aqui em Campina Grande. Então a gente quando faz esse somatório e vê a estrutura que está sendo disponibilizada com efetivo, recursos humanos, viaturas com equipamentos de tecnologia, drones com reconhecimento facial, como a gente está inovando esse ano, as duas aeronaves, dois helicópteros, dois aviões, todos à disposição dos grandes eventos em Campina Grande também, você der uma clara demonstração de compromisso do governo do Estado com a segurança e com a segurança do nosso evento São João, que é a maior festa do nosso Estado. De maneira específica aqui para Campina Grande, nós tivemos já no ano passado um São João bem tranquilo. E uma das novidades para a edição 2024 é justamente o drone com reconhecimento facial. Então com um investimento importante como esse, a expectativa é de um São João ainda mais tranquilo se comparado com o mesmo período do ano passado. Essa é a expectativa, esse é o esforço, continuar garantindo a segurança, fazer com que a gente tenha cada vez mais tranquilidade para receber bem a nossa população que participa das festividades, receber bem o nosso turista que vem de fora e já tem essa referência no nosso Estado como um Estado tranquilo e um São João tranquilo. Então todo esse esforço que se faz, volto a dizer, de 21 milhões para o investimento a segurança pública em todo o Estado, ele tem esse propósito, é garantir segurança, garantir a tranquilidade dos eventos. Secretário, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho de maneira específica sobre o que ocorre lá em Lucena e o que foi anunciado aqui para Campina Grande. Estamos à disposição para continuar tratando. Esses outros temas aqui a gente não tem, costumo dizer, tema tabu. As dificuldades, as críticas, elas são bem-vindas para que a gente possa aprimorar o processo e também reconhecer quando os acertos eles chegam. A gente tem, precisa continuar focado em algumas áreas da região metropolitana, mas eu tenho certeza que a imprensa inteligente, vocês já acompanham, que há uma diminuição no volume de mortes, há naturalmente uma melhoria na sensação de segurança, principalmente em algumas áreas que a gente estava tendo mais dificuldade. Esse é o compromisso da segurança, essa é a nossa obrigação. Ok, acompanhamos, portanto, a fala do secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba, Jean Nunes, sobre o São João de Campina Grande, investimento importante para garantir a tranquilidade dos forrozeiros que vão curtir em mais de 30 dias de festa a partir do próximo dia 29 e também sobre esse assunto de Lucena que tem chamado, claro, a atenção de toda a Paraíba. A gente vai seguir acompanhando esses dois casos. Inclusive, nós conversamos com o governador João Azevedo, Samuca, ainda hoje na programação da TV Arapuã Bande, mais detalhes sobre o que disse o governador a respeito do São João aqui de Campina Grande. Eu volto aos estúdios da TV Arapuã prometendo retornar com mais informações aqui da Rainha da Borborema. Samuca. Isso aí, direto de Campina Grande. Obrigado, obrigado. É o nosso Gabriel, Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa.